O InterMídias, Congresso e Feira Internacional de Comunicação, Informação e Marketing, realizado no Centro de Eventos do Campo Samambaia da UFG, trouxe como novidade para este ano o Fórum sobre Jornalismo Investigativo. Alguns atores acreditam que todo jornalismo é investigativo. Já outros definem jornalismo investigativo como aquele que requer mais pesquisa, mais dedicação, mais dedicação no sentido que é um trabalho de fôlego, é um trabalho extensivo, ouvir várias fontes. Perigosa, cansativa, complicada, assim costuma ser vista a atividade do jornalista investigativo, que tem a missão de trazer ao público fatos até então desconhecidos. De acordo com a Abrage, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, dentro de 10 anos, 2012 já se mostrou o mais violento no que diz respeito a crimes cometidos contra jornalistas brasileiros. Quatro profissionais foram mortos por causa de suas atividades investigativas. Então eu vejo com muita tristeza, eu só vejo os casos de agressões, jornalistas, violências, assassinatos, acontecerem, principalmente as pressões políticas, econômicas, acabarem esmagando o profissional sem que a categoria possa discutir isso com firmeza, ou seja, com a firmeza necessária para impedir que casos semelhantes aconteçam no futuro. E o que os alunos pensaram sobre o debate? O jornalista investigativo deve ter tempo, dinheiro, perseverança, concentração e sorte. Muitas vezes o que ele descobre não satisfaz algumas pessoas, né? E eles acabam sofrendo ameaças e tal, pondo em risco a vida, a família, conhecidos.